Onde nós tivemos uma tragédia, mas o norte do estado do Rio, nesse momento também, está debaixo d'água, Itaperuna, onde uma criança morreu, um desses dois acabou pulando na água e morreu. A nossa Camila Greco, acho que está a bordo de um barco lá. Deixa eu ver a Camila. Está a bordo de um barco, ele está navegando, que é o único meio de transporte que tem em Itaperuna, principalmente para pessoas em dificuldade. Pode abrir a tela, por gentileza, para a Camila Greco, que as pessoas solidariamente estão transportando quem precisa. Deixa a imagem com ela e pediu ao cinegrafista para mostrar o barco que ela está aí e qual é a função desse barco de levar pessoas de onde para onde. Pois não, Camila, no norte do Rio, Itaperuna, completamente debaixo d'água. Exatamente, Datena. Desde sexta-feira que os moradores estão vivendo nessa situação que você está vendo, Datena. Agora há pouco nós entramos ao vivo aqui com o Brasil Urgente, nós mostramos o hospital, né? Alguns pacientes entrando, algumas pessoas, os visitantes também ali, saindo e chegando na unidade de saúde, que é a principal aqui da região central de Itaperuna, Datena, de barco. E é exatamente esse barco que nós estamos agora, um desses barcos, né, Datena. Inclusive, aqui do meu lado está o Manuel Vertente, ele trabalha ali no controle de acesso do hospital, e ele estava me falando agora há pouco, Datena, que são centenas de pessoas chegando e saindo, e não só pacientes e visitantes, mas também pessoas que estão levando mantimentos, alimentos para as pessoas ali do hospital. Ou seja, o dia inteiro esse vai e vem, justamente porque toda a região, como você pode ver, Datena, completamente alagada aqui nessa região central, principalmente de Itaperuna, Datena. Que imagem impressionante essa, hein? Imagem impressionante aí, o único meio de transporte que nós temos aí em Itaperuna, norte do estado do Rio de Janeiro. A situação do clima, qual é a situação do clima aí em Itaperuna? Vai melhorar ou não, hein? Porque é crítica a situação dos moradores aí, já há alguns dias, com a cidade inteira ilhada, hein, o Camila Greco? Casa Laranja. Casa Laranja. Exatamente, Datena. Olha, não há previsão de chuva para as próximas horas. Ontem não choveu, inclusive isso, os moradores estão conversando com a gente aqui o tempo todo, que por sorte não teve mais chuva, porque se houvesse mais chuva, a situação ia ser bem mais grave, a ponto de ficar a cidade aqui submersa mesmo, como em 2012, que nós fizemos outras regiões aqui do norte fluminense, com casas somente com estelhados aparecendo pelo lado de fora. Mas o que a gente percebe é que a Itaperuna está dividida por pelo menos três regiões, assim, onde as pessoas só conseguem acessar, de fato, de barco, de caminhão ou até de charrete. Agora há pouco mesmo, nós vimos uma paciente chegando na Unidade de Saúde de Charrete, Datena. Ele, como eu estava dizendo, está ajudando nessa chegada e saída desses pacientes, e ele estava me contando que, inclusive, grávidas foram resgatadas. Sim, grávidas, né, parturientes já em trabalho de parto sendo resgatadas, e, inclusive, pessoas que sofreram maus súbitos, né, tentativas de homicídios têm chegado para a gente, e a gente tem dado apoio muito grande, porque a população é muito carente da área de saúde. E, com essa catástrofe que está acontecendo aí, a gente fica bem mais fragilizado em relação a esse atendimento. Mas o Hospital São José do Havaí, juntamente com a sua direção, tem dado todo o apoio para que nenhum paciente fique sem o atendimento médico especializado. Datena, a gente chama atenção para aquela família ali atrás. Olha só, Datena, que impressionante, as pessoas ali na varanda, muitas ali dentro de casa, ou seja, elas estão realmente ilhadas, provavelmente, desde sexta-feira, né? Totalmente, né? Porque realmente só podem sair de barco, e a gente vê elas ali, totalmente apreensivas, né? Tipo, esperando realmente a água baixar. Essa água já baixou bastante, né? A situação ontem era bem mais grave, né, Manuel? Sim, bem mais grave. A gente tem, na medida da parede aí, eu não sei se você pode mostrar, cerca de 30 centímetros, né? Já baixou aí, e já facilitou bastante isso. O carro que vocês mostraram ali, estava com água no vidro, né? Baixou bastante, e a tendência é continuar baixando, graças a Deus. Perfeito. Olha, a família ali em cima, olha, todo mundo. Chegaram a sair de casa desde sexta-feira, ou estão... Ah, eles estão da tenda. Olha só que situação, eles nem moram nesta casa. Pode continuar falando, porque há um retado de som. O Camila, pode continuar falando, quando você falar, eu paro. A gente estava mostrando o pessoal aí na varanda. Quando você começar a falar, eu paro. É que tem retado de som, é difícil você transmitir com esse retado de som. Você viu a família inteira ali na varanda? Nós estamos navegando aí, estamos navegando por Itaperuna, né? É, olha, então a Camila Greco ao vivo, navegando direto de Itaperuna. Que imagem é aquela? Repete pra mim aquela imagem ali do pessoal na varanda. Nós estamos num barco no norte do estado do Rio de Janeiro, a quase 300 quilômetros do Rio de Janeiro, em Itaperuna, onde as famílias estão completamente ilhadas. Agora que a água está abaixando, mas tem muita gente ilhada. Deixa eu ver a tela grande. Deixa eu ver a tela grande, deixa eu ver a tela grande, por gentileza. Tela grande, olha, a tela grande. Essa é a situação que nós temos no norte do estado do Rio de Janeiro. Cadê o barco ao vivo, hein? Cadê o barco? Estamos de barco ao vivo. Lá no norte, olha lá, a Camila Greco está de barco ao vivo, olha lá. E é proibido virar à esquerda. Você não pode virar à esquerda aí, Camila Greco. Nós temos o Juliano Dipe, atenção, temos o Juliano Dipe lá em Sabará. Juliano Dipe em Sabará, as casas desabaram.